Fique sabendo A prefeita Tânia Matos teve suas contas aprovadas do exercício de 2013 O Tribunal de Contas dos Municípios aprovou as contas da Prefeitura de Riachão Este é o resultado de uma gestão feita com honestidade e transparência pra você, Jacuipense Nunca se conquistou tanto em tão pouco tempo Minha terra, meu sonho, meu lugar Prefeitura de Riachão do Jacuipi Governo, construindo com o povo